E aí voltei então fui lá no eventinho lá teve um churrasquinho uma rifinha lá para ajudar a criança e aí eu vi no mapa que tem uma ponte parece ser bem legal então a gente tá indo tô indo tá indo eu e essa ducati aí na frente tem um cara aqui atrás com a suzuki estamos indo lá para ver como é que é dessa ponte para ver se dá umas fotinho legal e aí voltar para Londres que meu é um rolêzinho bom vamos ver qual que é tá lotado aqui em bem lotado vou ligar essa câmera da frente também tô as tetinhas as tetinhas ó assustou o cachorro porra assustar o povo não liga assustar o cachorro aí fudeu aí fudeu pô e a ponte é legal fotinhos agora eu vou botar a foto e aí 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 o carro saiu foda-se eu parar aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí o mais vai ficar parado não dá pra ficar bem legal tem uma vista muito bacana e agora voltar para Londres Ai, já tô derretendo aqui, velho Vambora Tem que voltar aqui, hein Ih, não, tinha que atravessar a ponte mesmo, tá falando aqui Não, 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 tá certo, tá certo O GPS atualizou aqui Ah, quando anda dá até um semi-orgasmo Uff, foi Aqui eu errei, na verdade era pra lá O GPS ainda tá demorando pra atualizar Todo mundo aí Tá uma hora, só casarão ficando tão Tchau 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 Falei, ó, quero esse daí E aí o cara, beleza O cara encomendou o capacete na segunda Aí, não, na terça, desculpa Ligou na segunda, encomendou Chegou na terça pra ele Só que daí eu não Como eu paguei por telefone A mulher do telefone demorou pra me ligar Então eu paguei depois das quatro da tarde Então em vez de receber na quarta Recebi na quinta o capacete A Dainese Da marca Dainese A melhor loja que tem pra ir É a Bike Stop Que fica em Stevenage Que aliás eu quase fui lá hoje Stevenage, não, é pra cima lá Se você quiser qualquer hora a gente vai lá Lá tem um café legal Lá é legal ir de domingo cedo Porque de domingo eles fecham uma hora da tarde Então tem umas mesinhas ali na porta Os caras fazem um Uns drinks gelados lá É da hora É, vai devagar É, online é foda Vai devagar que a gente vai ter que virar aí a direita Pera aí que eu tô É, eu só compro online assim roupa Se eu tenho certeza do meu número Vai, que nem se eu for comprar outro macacão desse Aí eu já sei o número aí, beleza Mas se não Igual eu e o Dainese Se eu tivesse comprado o Dainese pela internet Eu tava ferrado Porque eu fui na loja e experimentei Só que Dainese não serve em mim, tá ligado? Porque os braços é muito comprido e tal É foda Tá, qualquer coisa eu devolvo e pedi um número maior Pede pra trocar o número só Ela é Ela devia ter feito isso em vez de usar Em vez de usar ela devia ter trocado Ah, mano Vocês vem aqui naquela loja que eu tô falando Pra vocês, velho Aquela loja é top A loja, essa bike stop, cara Eles são Eles são tipo loja especial da Dainese Assim, sabe? Então eles têm tudo, cara Eles até, por exemplo Se você quiser fazer um macacão sobre medida Lá é uma loja que faz, por exemplo Eu também não Sai mil libras mais cara Esse aqui Esse meu macacão Eu paguei mil isso, hein? Entendi Aham É average aqui? Ih, mano Então eu tô meio em uma naba hoje Então É dali então, né? Então eu tô meio em uma loja que eu tô pegando Eu tô meio em uma loja que eu tô pegando Ah, que ventinho delícia Esse eu tô gostoso Aham 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 Svante, svante, avuta, avuta, avuta! Svante, svante, avuta, avuta! Svante, svante, avuta, avuta! Svante, avuta, 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 avuta! Svante, avuta, avuta, avuta! Svante, avuta, avuta, avuta! Svante, avuta!